Olá, turminha do 7º ano! E aí, galerinha, como é que vocês estão, hein? Ei, antes de tudo, quero parabenizar vocês, a turminha, venham recebendo bastante trabalho de vocês, ó, por favor! Como vocês viram num grupo, né, eu estou de número novo, tá? Nosso contato agora deverá ser feito por lá, tá? Peço que vocês mandem o que for, qualquer dúvida que for. Caso eu demore a responder, tá? Não se preocupe que eu vou tirar um tempo e vou responder todos, tá bom? Ok? Então, vamos para mais uma aula de sociologia? Vamos? Então, nossa aula de sociologia hoje, iremos trabalhar sobre interação social, ok? Mas o que é interação social, gente? Lembra que a gente já falou sobre contatos sociais em uma videoaula? Também a gente tem falado em sala de aula, eu só revisei aqui, lembra disso? Então, vamos lá. Então, os indivíduos o quê? Eles estão sempre num processo de socialização. Onde é feito esse processo de socialização através dos contatos sociais, tá? Que pode ser um contato primário ou secundário, como vocês já aprenderam, né? A gente pode realizar esse contato através da família, através da escola, vizinhança, ou amigos, ou até mesmo trabalho, lembram? E a gente tem isso, essa socialização na relação dos contatos com a interação social, né? Que assim vai constituindo a condição indispensável da associação humana, né? Como, por exemplo, uma sala de aula. Ou vou dar o exemplo aqui, né? Onde a gente não está nesse contato social? Eu e você, a gente não está se interagindo? Não está? Então, um professor e um aluno, ele formam muito esse tipo de contato social. E que a gente também pode estabelecer um certo tipo de intercomunicação, né? Entre eles ou entre os outros alunos, alunos, né? Onde vocês aprendem com o professor, assim como pode ter certeza que eu também aprendo com vocês, tá? Como alguns comportamentos de vocês, eles vão variando de aula, de aula a aula, né? De professor a professor, tá? Assim como eu também vou me modificando, tá? Porque o professor também se modifica ao entrar na turma, a explicação de uma matéria. Talvez minha explicação não seja a mesma, que a minha explicação não é a mesma na turma do século ano, que é na turma do sexto, oitavo ou nono ano, até no ensino médio. Não é. Cada turma é necessário que eu me adapte a ela. Ela possui um tipo de realidade diferente, os conteúdos é diferente. Lembra que eu disse a vocês no sexto ano? Não se preocupe, tudo na nossa vida é os janelas, que a gente vai abrir essas janelas no decorrer do tempo, a partir do momento que a gente vai crescendo, tá? E eu peço que vocês não tenham pressa, pelo amor de Deus, não tenham pressa. Apesar que eu acho, tenho certeza, né? Quando a gente botar tudo isso, essa turminha do século do mundo vai estar maior do que eu. Eu já sou baixinha por natureza, mas enfim, tá? Então a gente vai mudando. Eu, como professora, eu modifico minhas aulas, tá? Eu procuro sempre dar de maneira dinâmica, diferente, e realizando esse processo de contato social e interação social, tá? Por que a interação social é ligada aos contatos sociais? As duas andam junto, tá? Andam junto, não tem como. Eu separo a contato social e a interação social, não tem como, ok? Então, aí estabelece o quê? Sobre a nossa convivência humana, tá? De que forma? A convivência humana, o quê? Ela é um dos aspectos mais importantes da nossa vida, né? Já que ela é muito estabelecida quanto com as interações sociais, tá? Onde ela pode sim modificar uma interação social, pode modificar sim o comportamento do indivíduo, ou de um determinado grupo, tá? Isso é muito comum de acontecer, tá? É necessário o quê? Que a gente estabeleça uma relação de comunicação, tá? Já imaginou? Como é que pode ser uma interação social se eu não tenho comunicação? Vamos supor que eu estou sentado em um ambos, uma pessoa senta ao meu lado, e nenhum momento eu converso com ela. Eu não estou. Ao não conversar com ela, eu não estou fazendo um processo de contato social, e muito menos uma interação social. É necessário que eu tenha, pelo menos, uma comunicação com ela, tá? E sim, a gente tem sim aquela relação entre os contatos sociais e a interação social, ela vai se constituir, sim, uma formação indispensável para a associação humana, tá? E essa interação social, ela pode ocorrer de três formas, tá? Primeiro tipo de interação social, eu vou citar aqui, ela pode ocorrer de pessoa a pessoa, pode ocorrer, por exemplo, entre Giovanni, entre Giovanna, pera, entre Giovanna e Renan. Pode sim ocorrer essa interação social, tá? Entre esses dois. Assim como ela pode ocorrer entre pessoa e grupo, que é o exemplo mais comum do nosso, né? A gente não tá, a gente tá tendo uma interação social entre professor e a turma do sétimo ano. Eu não tô me interagindo, eu não sou uma pessoa, professora, e vocês, o sétimo ano, não é um grupo? Então, esse é um tipo de interação que eu estou morrendo de saudade. Aqui eu sei que a gente tá se interagindo virtualmente, tá? E daqui a pouco eu falo um pouco sobre essa interação virtualmente, tá? Onde a gente tem a terceira forma de relação, né? Dessa convivência humana, de interação, que é de grupo a grupo. Que eu até cito ela, lembro, pronto. Na gincana do ano passado, a turma do sexto ano, vocês são de sexto ano, né? Ela teve sua interação com a turma do sexto ano à tarde, né? Manhã e tarde, e se interagindo com o objetivo maior, que foi o que? A gincana. Então, a gente tem essas três formas de interação. Pessoa e pessoa, pessoa e grupo, grupo e grupo, ok? Mas sim, é necessário que a gente tenha um certo tipo de reciprocidade, a gente tenha uma troca de sentimentos, a gente também tenha uma troca de afinidade, tá bom? Então, como eu disse a vocês, eu vou falar um pouco sobre essa interação social virtualmente. O que é essa? O que a gente tá fazendo aqui? A interação virtual é a que mais cresce no decorrer do tempo, devido à globalização, devido ao surgimento da tecnologia, isso vem ocorrendo, né? Onde a gente tem o que? As nossas redes sociais, com o nosso maior mecanismo de realizar uma interação social. Não é isso? Como nessas aulas, vocês estão sim, vocês estão interagindo com o professor de uma forma diferente, com uma nova roupagem, que é através das videoaulas, né? Já que esse momento perde que a gente não interage, né? É só que a gente fica assim, com essa interação individualmente longe, para que a gente possa passar tudo isso logo, e logo, logo, tudo isso vai passar, a gente vai juntos vencer o Covid-19, ok? Então, a gente tem isso, esse tipo de interação virtual, a interação virtual, através das minhas redes sociais, onde eu posto uma foto, você comenta, ou até a gente conversa por directo, ou no WhatsApp, tudo isso faz parte, tá? E assim, essa interação social vai formando nossa relação social, tá? Que é essa forma assumida, entre a interação social, em cada situação concreta, né? Como professor, a gente tem o quê? A escola, como exemplo de uma relação social, já que a gente tem essa relação entre aluno, professor, coordenação, diretor, faxineiro, merodeiro, e eu vou citar alguns exemplos de relações sociais, tá? Como a gente tem a política, é um tipo de relação social, sim. A gente tem a religião, que é um tipo de relação social, tá? Independente de qual for a religião, a gente faz sim. A gente passa pelo processo de interação social, ok? Assim como a gente tem a cultura, como a gente tem nossa família, tá? Então, como atividade, eu vou deixar um link do Google Formulário, tá? Onde eu peço que vocês respondam a nossa atividade por lá. Não precisam me enviar, tá? Ao vocês responderem, vocês, eu já chego automaticamente pra mim essa atividade de vocês, tá? Vou deixar também, vou postar no grupo um videozinho explicando como vocês podem responder no Google Forms, tá? E é ótimo, tá? Então, por enquanto, um beijo, um abraço virtual, e vamos interagindo por aqui, através das redes sociais, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, e se cuidem. Tchau, até a próxima aula.